O mundo dá muitas voltas Eu tocando de viola Tristeza quando se achega Eu não dou trela e mando embora Nas voltas que o mundo deu Eu peguei carona na hora Não gosto de lero, lero Sou do pagode de viola Macaco trepa no galho O tato vai pro buraco Saracura perna fina Língua grande tem um lagarto Nas voltas que o mundo deu Eu peguei carona na hora Catenga é bicho doido Perde o rabo e dá o fora Caipira de jeito manso E olhar desconfiado Não quero boi pra entrar na briga Estando nela eu não saio Nas voltas que o mundo deu Eu peguei carona na hora Quem comigo bota a banca Já tem o troco e não demora Eu peguei carona na briga Eu peguei carona na briga Eu peguei carona na briga Quem não tem é cachorra Já vi muita coisa preta Por este mundão afora Nas voltas que o mundo deu Eu peguei carona na hora Pois cordeiro vira lobo No braço dessa viola No braço dessa viola Eu peguei carona na briga Eu peguei carona na briga Eu peguei carona na briga Eu peguei carona na briga